Justino Dinamicopo Muse, o blog de sucesso. Eu não vou te largar, hoje não vai respirar moça, vou picar e vou te tarachar moça, eu vou te bailar e antes vou te matar, vem cá, não nega, vem moça, não vou deixar suspiro, estou a virar vampiro, então vem me tarachar, senão vou te matar. Eu não vou te matar, não vou te deixar, vem cá, não nega, 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 vem cá Não vai respirar Vais me derrachar Depois vou te matar Dizem que é esperta Me remexe sempre à esquerda Tô a balar bem Tô a balar bem Me toca Um poquito sua louca Sua postura me deixa doido Me deixa doido Quando remexe, ficas embaixo Quando apanar, ginga-junga-ju Toga-junga-ju Por isso, vem me derrachar Obe, obe, vem cá me derrachar Quero o seu espaço me balançar Hoje vou te matar E não vou te deixar Obe, obe, vem cá me derrachar Quero o seu espaço me balançar Hoje vou te matar E não vou te deixar Obe, obe, vem cá me derrachar Quero o seu espaço me balançar Hoje vou te matar E não vou te deixar Obe, obe, vem cá me derrachar Quero o seu espaço me balançar Hoje vou te matar E não vou te deixar Obe, obe, vem cá me derrachar Quero o seu espaço me balançar Hoje vou te matar E não vou te deixar E não vou te matar E não vou te deixar E não vou te deixar E não vou te deixar Obrigado.